Vai, 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 vai chacoalhão, vai, vai, vai chacoalhão, 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 vai, vai chacoal Esse é o meu mano, que vai mandar um pazinho Carvalhão, vai, 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 vai Gazei tá gostosinho, vou comer, vou comer, tô a xerete E depois o seu cozinho, e depois o seu cozinho Convoca as bravas aspirando, e também as agachorras Desce, desce gostosinho, vai, sarrando, com muita força Desce, desce gostosinho, vai, sarrando, com muita força E aí, pegou a visão aí, né, DJ Sam Barbosa Vai, Jaguarião, vai, 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 Jaguarião, vai, 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 Jaguarião, vai, 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 Jaguarião, vai E vai mandar um pazinho, Chacoalhão, vai, 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 Chacoalhão, vai, vai E esse é o meu mano, que vai mandar um pazinho, 100%, Chacoalhão, vai, 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 vai Passar na chaga, hmm Fica assim, vai chacei tá gostosinho, vou comer, vou comer, tô a xerete E depois do seu cozinho Paz E também as a cachorra E esse gosto Sarrando com muita força Sarrando com muita força Sarrando com muita força Sarrando com muita força